Olá, essa é a primeira edição 2016 do Portal UEM. Aqui você confere reportagens especiais sobre ensino, pesquisa e extensão e ainda tem a oportunidade de ver o que foi destaque na universidade durante a semana. E a gente já abre este primeiro programa do ano destacando no Pélia. Um grupo de pesquisadores contribuiu com a publicação da revista Science de Janeiro. O conteúdo do artigo retrata a ameaça causada por usinas hidrelétricas pelo mundo. Rios, peixes e plantas podem desaparecer com a construção de usinas hidrelétricas. As barragens instaladas principalmente na região da Amazônia colocam em risco a biodiversidade. A UEM desenvolve importantes pesquisas para preservar as espécies ameaçadas. Segundo os pesquisadores, aqui da Universidade Estadual de Maringá existem no Brasil em torno de 600 grandes barragens. E a maior preocupação desses estudiosos é com a falta de planejamento nessas obras e os impactos ambientais que elas têm causado em várias regiões do país. O impacto mais lógico é interromper a migração de peixes. Normalmente os nossos peixes migradores, eles são de maior porte, têm importância na pesca e esses são os primeiros que são prejudicados pelos barramentos. Então essa, mas além disso ainda tem muitos outros impactos, porque você muda o ambiente de um ambiente lógico, de um ambiente de água corrente, muda para um ambiente de água parada e as espécies não estão, vamos dizer, não evoluíram dentro de um ambiente desse tipo. Então esse é um outro. Além disso, as barragens seguram nutrientes, seguram sedimento e altera toda a morfologia do rio abaixo. Concentra isso dentro das barragens. Existem muitos outros impactos, mas esses seriam os principais. Ângelo Antônio é pesquisador do Nupélia, o núcleo de pesquisas em liminologia, e quitiologia e aquicultura. Ele diz que a comunidade científica vem chamando a atenção dos órgãos ambientais e por isso revela a importância do trabalho dos pesquisadores da UEM e de mais oito países ser publicado na revista Science. Na realidade, o que foi publicado na Science foi numa sessão que não exige ineditismo. Na realidade, todas essas informações já circulavam no meio acadêmico, já tinha, nós tivemos, o Nupélia teve várias publicações dizendo o que é que está lá, só que nenhuma dessas revistas acadêmicas tem uma visibilidade tão grande fora da academia como a Science. Então o que a Science fez foi dar visibilidade, nós escrevemos praticamente uma síntese do conhecimento que se tem vigente e ela deu maior visibilidade a nível de todo mundo. O que nós pregamos no trabalho é que tem que haver planejamento, tem que ter uma avaliação para cada eixo de barragem, você tem que ter uma avaliação dos benefícios que elas iriam trazer e dos serviços ecossistêmicos ou dos bens que a natureza traz para o homem que iria perder. Então, face à necessidade da produção de energia. Eu acho que isso tem que ser colocado numa balança, né? Os prejuízos em termos financeiros que o ambiente sofre e que o homem, por consequência, sofre também e os lucros que pode ter com o empreendimento. De acordo com a reportagem da Assessoria de Comunicação da Universidade, em entrevista à Folha de São Paulo, Kirk Winnie Miller, líder do estudo e especialista em vida selvagem e peixes da Universidade do Texas, salientou que, abre aspas, As espécies de peixes não estão uniformemente distribuídas ao longo destas bacias. Muitas subbacias e afluentes têm espécies únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar, fecha aspas. Winnie Miller diz ainda, em entrevista à Folha, que um exemplo disso está aqui no Brasil, no rio Xingu, afluente do Amazonas. Abre aspas, há dezenas de espécies de peixes que só existem ali, fecha aspas. Aqui na UEM, já são mais de 30 anos de estudos em preservação de rios, plantas e peixes. A experiência do Nupeli é basicamente no rio Paraná. Então, ao longo desses 30 anos que a gente estuda o rio Paraná, a gente tem notado que a forma com que o sistema aprova a construção de barragens leva a impactos que as medidas de mitigação existentes não conseguem resolver. Então, a Unupeli, ao longo desses 30 anos, acumulou uma quantidade muito grande de dados, de publicações, e essas publicações, então, passam a ser a fundamentação teórica, inclusive do trabalho que foi para a Science. Durante a semana de retorno às atividades da UEM, o departamento e o programa de pós-graduação em matemática realizou a 26ª semana. O evento é voltado a professores da rede pública e estudantes de licenciatura. Aparelhos que aguçam a curiosidade e também ensinam. Nos corredores do bloco de matemática da UEM, é possível entender de maneira divertida alguns aspectos da geometria analítica. Essa é a Vinas, vai tendo... aqui é uma circunferência, né? Através da parceria entre departamento de graduação e programa de pós-graduação, a UEM realizou a 26ª edição da Semana de Matemática. Cada vez mais a gente está percebendo que a forma de se desenvolver e de aprender matemática é feita de uma forma diferente. E, por conta disso, esse evento traz muitos outros aspectos da matemática. Não só aquele aspecto pragmático, que muitas vezes a gente fica dentro de sala de aula resolvendo problemas. Então, tem esse aspecto de trazer problemas mesmo, trazer coisas mais investigativas e a própria exposição, os minicursos, são coisas mais curtas que dão a oportunidade das pessoas fazerem por elas mesmas, né? Como oficinas e tudo mais. Então, é uma coisa mais ativa e não tão passiva, né? Como é, muitas vezes, a sala de aula. Desde o início da década de 80, estudantes e profissionais da área de matemática têm a oportunidade, neste evento, de adquirir mais conhecimento em diversas linhas de pesquisa. Este minicurso, por exemplo, é voltado para professores da rede pública e alunos de licenciatura em matemática. O que se aprende por aqui será aplicado nos ensinos fundamental e médio. O intuito dele é propiciar, então, uma maneira diferente de se trabalhar a matemática por meio da modelagem em matemática. Então, a gente propõe atividades diferenciadas que eles podem trabalhar nos conteúdos matemáticos. Então, tanto aluno do bacharel quanto da licenciatura, né? Pode estar em contato com as várias áreas de conhecimento dentro da própria matemática. Então, essa é a importância de um evento como esse para o nosso colegiado. A semana de matemática da UEM é também uma forma mais tranquila de retornar às atividades depois do período de férias. Os alunos muitas vezes reclamam que não tiveram o tempo necessário para descansar e para ter uma tranquilidade. Então, essa semana vem como uma coisa para trazer de volta a eles mesmo, de uma maneira bem agradável, bem tranquila, para que a gente vá voltando num ritmo mais tranquilo às aulas, né? A produção de animais para consumo tem levado as indústrias do setor a se preocuparem com o bem-estar do animal antes do abate. Pensando nisso, o Departamento de Zootecnia realizou na última semana um curso de abate humanitário. A realidade das práticas na produção agropecuária mostrada de forma nua e crua. Essas cenas são do documentário A Carne é Fraca, produzido em 2005. As exigências na criação de animais para o consumo humano têm sofrido transformações. O trabalho desenvolvido pelo Departamento de Zootecnia da UEM tem respeitado essas mudanças. Prova disso é a realização de cursos de abate humanitário de aves, bovinos e suínos, promovido pela Organização Mundial de Proteção aos Animais e Ministério da Agricultura. Com base em leis nacionais e internacionais, esse curso pretende trazer mais conhecimento sobre as práticas atuais da agropecuária. A principal preocupação é diminuir o sofrimento do animal antes do abate. Na verdade, isso é um conjunto de situações que deve refletir, inclusive, na própria qualidade da carne dos animais produzida. É claro e evidente que nós consumimos a carne, mas a gente quer consumir uma carne onde existe o respeito, onde existe a qualidade e onde existe também um certo aspecto de cuidado especial com esses animais. Estamos aqui no nome de uma boa causa. Zootecnista por formação, o vice-reitor da UEM reforça o melhoramento de práticas mais cuidadosas, não só na criação, mas também na qualidade do produto final. Mesmo considerando que nós vamos abatê-lo e consumi-lo posteriormente, mas nós temos que dispensar a esse animal o respeito que ele merece. Desde a produção, desde o nascimento desse animal até o momento do seu abate, nós temos que respeitar as exigências que esse animal tem em termos de bem-estar. O fato de nós olharmos para o animal e respeitá-lo enquanto um ser vivo, isso foi um avanço do ser humano, nós enquanto humanos, no aspecto ético. No ensino com os estudantes de zootecnia, os princípios éticos para o abate humanitário de animais se tornam prioridade. Nosso principal foco é os alunos de graduação aqui da instituição e depois a gente abriu algumas vagas para alunos de outras universidades. É muito importante porque eles precisam ter contato com conceitos como o bem-estar animal e levar isso para toda a qualidade da carne, sendo que são profissionais da zootecnia, da medicina veterinária e da agronomia. A gente já percebe que todos os alunos, as pessoas de uma forma geral, elas estão tendo uma consciência desta importância em si. Então esse ensinamento, digamos, ele fica mais fácil de ser passado. A solução de conflitos das famílias de baixa renda é um desafio em muitos projetos sociais. O Núcleo de Estudos de Direito da Infância da UEM, tem se dedicado em pesquisas e ações com o intuito de garantir esses direitos. O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude tem solucionado muitos conflitos nas famílias de baixa renda. Na UEM, só no ano passado, 2 mil atendimentos foram encaminhados, 815 audiências realizadas e quase mil processos estão em andamento. Nós temos aqui um forte movimento processual e busca de atendimento para adolescentes que estão envolvidos em ações socioeducativas, que estão envolvidos em situações delitivas, para melhor explicar. Temos também uma forte procura para os pedidos que envolvem vagas em creches municipais. A falta de vagas em creches tem inviabilizado o acesso das famílias ao emprego, ao trabalho dos pais, das mães, a garantia de boa educação para as crianças. E nós temos tentado suprir um pouco dessa necessidade, desse direito natural de cada uma dessas crianças por meio de ações judiciais, mandados de segurança que invariavelmente garantem a essa criança o direito a uma vaga. Temos também uma forte procura por pedidos de guarda, de adoção, de tutela, aqueles que envolvem também a destituição do poder familiar, que envolvem execução de alimentos. Enfim, a área da família é muito ampla e muitos segmentos são alcançados. Fazer valer os direitos de crianças e adolescentes nos núcleos das universidades é um trabalho que tem o apoio de estudantes de direito e de psicologia. O convênio entre o Estado e as instituições públicas teve início há 10 anos. Esse aspecto de formação profissional, formação acadêmica e profissional, a gente tenta desenvolver com muito cuidado. Ao mesmo tempo, na medida em que esses egressos das faculdades, formados em direito e em psicologia, advogados e psicólogos, vêm trabalhar conosco, eles adquirem uma experiência que consideramos única, singular. Porque são muito escassos os serviços que prestam um atendimento desta natureza, com um viés multidisciplinar, uma vez que envolve mais do que uma área de conhecimento, com um enfoque a uma área específica e especializada do direito, que é a criança e adolescente, e que busca também oferecer suporte para a formação acadêmica. Nós também trabalhamos com pesquisa, trabalhamos com a formação acadêmica. Atualmente, existem 10 núcleos para atender as famílias de crianças e adolescentes em situação de risco no Paraná. E esses núcleos funcionam dentro das universidades estaduais. Só no ano passado, foram 46 mil atendimentos. Na região de Foz do Iguaçu, foram registrados no núcleo da Unioeste, até mesmo casos de venda de crianças e adoção ilegal de paraguaios. Esta mulher não quer aparecer. Ela veio até a UEM em busca da guarda provisória do neto, porque a criança foi abandonada pela mãe, que é usuária de drogas. Olha, eu procurei ajuda porque a minha filha deixou esse menino lá em casa e eu achei que não ia dar problema para mim mais tarde. Hoje ele tem 5 anos, eu fui fazer a matrícula dele na escola e eles me pediram uma guarda em 30 dias. Só que em 30 dias ninguém consegue uma guarda. Até eu, que não sou advogada nem nada, que eu sei que não consigo uma guarda. Então, por isso que eu procurei aqui, para eles me orientarem o que eu fazer. Pelo menos uma guarda provisória para eu fazer a matrícula dele. Eu consegui, assim, deixar a guarda dele, a matrícula dele reservada, provisória. Entendeu? Mas eles deram 30 dias para mim. Né? Então, por isso que eu estou correndo aqui atrás. E a senhora não poderia pagar por esse serviço? Não, porque é muito caro. A gente trabalha assalariado, né? Então, é complicado. Porque na minha casa é só eu e só eu mesmo. Eu sou separada e eu não tenho só ele. E eu cuido de dois. É o casal. Só que não é da mesma filha. Né? Então, eu tenho a minha filha também que vai fazer faculdade agora. Então, para mim é complicado. Né? Então, a senhora cuida dos netos? Eu cuido dos netos. Dois netos. Casal. E o que é isso para a senhora? Ah, no começo foi difícil eu aceitar. Bom, meus filhos estão todos grandes. E caí duas crianças pequenas lá na minha casa, né? De paraquedas. Eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Ah, mas graças a Deus eu venci. Eu achei que ia ser difícil, mas tudo bem. Né? E essa ajuda aqui foi importante para a senhora? Importante. Porque senão eu não sabia o que fazer, né? Então, eu procurei o lugar que a minha psicóloga me informou. Porque até então eu não sabia daqui. Então, é muito importante. Eu vou informar para outras pessoas também, né? Que procura também. Que passa pelo mesmo motivo que eu. Então, eu vou informar para elas. No sábado, a temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. Já no domingo, a mínima é de 18 e a máxima de 34 graus. Integrantes do grupo de palhaços Meu Clão tiveram uma atuação no exterior. Parte do elenco é ligada ao EN. Eles nos contaram como foram as experiências em Taiwan. Depois de viajarem pela Europa para pesquisa e cursos de aprimoramento, parte do elenco do grupo Meu Clão foi convidada a se apresentar na Ásia. A oportunidade surgiu na França em 2013, enquanto faziam intervenções urbanas por Paris. Em 2015, o destino foi Taiwan. Qual a trajetória para vocês saírem daqui? Qual o procedimento para conseguir viajar para o exterior com o grupo? Aqui na UINH a gente conseguiu uma ajuda muito importante, muito interessante. Pouca para o montante. Fui eu e eu consegui levar comigo mais sete componentes, todos envolvidos com a UINH. E foi lá que nós conhecemos a Peijin, que é uma taiwanesa. Na verdade, foi um edital que eles conseguiram para fazer um mini festivalzinho, mas só com a gente lá. Então, nós fizemos quatro apresentações em Taiwan. E qual o principal desafio lá, a questão do idioma? A apresentação de vocês, como é que é preparada? É toda em português, do mesmo jeito que é aqui? A gente não é baseado, a gente não se pauta na linguagem verbal. Então, a nossa questão é mais com o gesto, com o movimento, com a ação. É como o filme do Charlie Chaplin, né? Tem gente que fala, ah, por que o Charlie Chaplin não falava nos filmes dele? Porque não tinha áudio na época, não conseguia, era um problema técnico. Mas ele conseguiu superar isso e é considerado um gênio do cinema. Alguns dos nossos espetáculos não têm fala. E foi justamente esse que a gente levou para lá, por isso não tivemos problema com barreira da linguagem. Nós demos um curso lá. Nesse curso, sim, teve um problema, porque a gente tem que se comunicar. Aí, graças ao Lucas, que fez a nossa tradução, aí foi um pouquinho melhor. Mas, mesmo assim, eles falam chinês, então tem alguns com sotaque muito forte. É uma tradução tripla. O Marcelo falava em português, aí tinha que traduzir para o inglês, para uma delas traduzir para o chinês e para as outras pessoas. Então, às vezes, muitos exercícios que a gente poderia ter feito aqui, sei lá, em um dia a gente teria feito sete exercícios, lá a gente fez quatro, sabe? Porque daí, enquanto ele falava e eu traduzia, eu traduzia, era um tempo de exercício que não estava tendo. E quanto tempo vocês ficaram por lá, sim? Foi 12 dias lá, efetivamente, assim, né? E também, quando a gente saiu de lá, a gente saiu de lá de aqui e chegou no dia 17, né? Então, a gente leva um belo tempo. Se a gente falar do tempo envolvido na viagem, é muito mais do que o tempo que a gente gastou lá. Porque a gente tem que ir até a Europa, a gente parou em Frankfurt, depois a gente teve que parar na China, depois ir para Taiwan. Então, é uma odisseia. E dentro dessa experiência no exterior, vocês conseguem comparar como que é a realidade de vocês aqui? Eu falo de aceitação de público, né? E da frequência de público a esse tipo de espetáculo. E lá, como é que é? O nosso tipo de palhaço, eu sinto que sofre um preconceito aqui. Porque, como minha formação foi na Itália, eu trago muito da característica do palhaço italiano. E o palhaço brasileiro é diferente. Então, a gente sofre um preconceito assim, quem defende o palhaço brasileiro e tal, às vezes vê a gente e fala assim, e eles estão querendo ser sofisticados demais. Não é querer ser sofisticado, é porque foi a minha formação, é o que eu tenho. Então, quando você pergunta como que foi a recepção lá, e como que é a recepção aqui, do público leigo, a recepção aqui, geralmente, costuma ser muito bacana. E do público lá, também, foi muito parecida. Acho que a única diferença é que lá, eles já vinham, já tiravam fotos, já curtiam, já compartilhavam, já seguiam a gente. Na hora, na hora, na foto. E o que é engraçado de falar é que lá, eles não têm a cultura do palhaço, né? Eles falaram várias vezes pra gente, lá não é comum. Eles falaram de um grupo de clown lá, que, na verdade, é de um cara de fora, não sei de qual país que ele veio, mas que ele faz palhaço em hospital. Então, eles não têm esse costume de ter apresentação de clown, de espetáculo. Sim, espetáculo de clown. Aqui, uma criança, olha, o palhaço, ela identifica na hora, e, né, agora que muitas crianças não têm medo, né, quando elas, aquela criança que não tem medo, ela já se abre, enfim. Lá, o primeiro impacto era o olhar, assim, e eles ficaram, porque eles não têm essa figura do palhaço lá, então, ficaram uma coisa assim, quem que é, né? O que é? E aí, a hora que eles viam que a gente estava ali aberto pra eles, aí, então, tinha essa interação. Boboleta Pequenina, saia fora do rosal Vem a ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira Ando no meio das flores, procurando quem me queira Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira Ando no meio das flores, procurando quem me queira E as experiências no exterior não param por aí, né? Em março, vocês estão partindo pra Portugal, né? Portugal, Portugal. Nós vamos pra Guimarães, vai ter um colóquio sobre criança, cidade e cidadania. É um colóquio ligado também ao mundo acadêmico e a gente vai fazer uma intervenção artística. Isso é uma coisa interessante também, porque esse mundo acadêmico está se abrindo pro mundo da cultura e da arte como uma produção de conhecimento. Antes, assim, vai fazer o teatrinho, vai fazer uma apresentação meio que pra ficar de fundo, sabe? Tem um coquetel e alguém tocando. Hoje não, hoje a gente para pra assistir porque aquilo tá produzindo conhecimento, conceito, cultura e isso o mundo acadêmico tem que dar conta também, tem que contribuir reconhecendo. Então tá existindo um reconhecimento. Então, pra nós, tem o mesmo peso apresentar um artigo e apresentar uma produção nossa que surgiu, né? Todos aqui fazem parte ainda do projeto de extensão. É, pra encerrar esse bate-papo aqui, o que vocês querem atingir? Já que vocês estão conquistando o mundo, por exemplo. É, assim, a gente acredita que a figura do palhaço é uma figura que acompanha a humanidade historicamente há séculos, né? Então a gente quer trazer de volta a dignidade dessa figura que é tão importante pra humanidade historicamente e que nos faz se identificar com a humanidade que há em cada um de nós. Então, o nosso objetivo é esse. Lá vem o pato, pato aqui pra tacolar Lá vem o pato para ver o que é que há Lá vem o pato, pato aqui pra tacolar Lá vem o pato para ver o que é que há O pato, pateta, pitou um caneto Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro, no pé do cavalo Levou um coice Criou um gás E na próxima semana, vários eventos movimentam a UEM Confira agora a agenda semanal Música De 25 a 29 de janeiro A UEM promove a terceira semana de artes visuais Além de palestras e seminários O evento conta também com a apresentação de trabalhos acadêmicos Outras informações no site do evento Será realizada em Maringá A primeira feira de oportunidades O evento, que tem três dias de duração É voltado a estudantes de graduação A programação está agendada para os dias 27, 28 e 29 de janeiro Os interessados podem acessar o site Ainda entre os dias 25 e 27 de janeiro O PET de informática da UEM Promove o oitavo ciclo de palestras Empreendedoras de Maringá As vagas são limitadas E as inscrições podem ser feitas pelo site Din.uen.br Barra Cipem Uma última informação Durante toda essa semana Uma comissão organizou as eleições da CIPA da UEM Mais detalhes com Edi Oliveira A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Da Universidade Estadual de Maringá Está em processo eleitoral É sobre isso que a gente conversa agora Com a Adriane Siega Que é presidente dessa comissão Qual é a importância desse trabalho, Adriane? Bom, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Ela é muito importante Do ponto de vista da prevenção de acidentes do trabalho E também da atuação no sentido de preservar A integridade física e a saúde do trabalhador E como é que está sendo esse processo? Como é a participação aqui do pessoal da universidade Dos técnicos, dos alunos? Quem é que vai eleger essa comissão? A CIPA, ela é composta por uma parte de membros Que são indicados pelo gestor Isso em qualquer empresa, qualquer instituição Seja pública ou privada Então uma parte das pessoas são indicadas pelo gestor E a outra, ela é eleita pelos seus pares Então, na universidade Quando a gente fala em comissão de prevenção de acidentes Comissão Interna de Prevenção de Acidentes A CIPA Nós temos que lembrar que todos os servidores Que estão na lista de funcionários da PRH Devem votar para a CIPA Então, tanto professores Quanto os técnicos administrativos, em geral Os alunos não Os alunos, como não compõem o quadro De servidores da universidade, eles não votam Já tem uma data marcada para essa eleição? Ou depende de alguma coisa para que aconteça essa eleição? Sim, nós estamos com a eleição aberta Desde dezembro do ano passado Ela abriu dia 9 de dezembro E ela continua em aberto Porque pela norma reguladora do Ministério do Trabalho Nós necessitamos de pelo menos 50% dos eleitores votantes Para a gente considerar o processo efetivamente concluído Então, nós vamos manter ainda esta semana O processo em aberto E pedindo então que todos os professores Todos os funcionários Acessem o site Porque é uma votação online Então, um endereço eletrônico Para que todos acessem e possam votar Para que a gente possa concluir esse processo A gente encerra essa primeira edição 2016 do Portal UEM Com uma apresentação do grupo Meu Clown Até a semana que vem Tchau 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 Hoje a noite aqui na selva quem dorme é o leão Hoje a noite aqui na selva quem dorme é o leão Hoje a noite aqui na selva quem dorme é o leão Hoje a noite aqui na selva quem dorme é o leão Mamá, 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 ui